Antes de você prosseguir com esse vídeo, eu queria te fazer um convite. Não deixa de participar da nossa Mais Inovação. Você pode levar pra casa um ano de supermercado, mas no iPhone 14 128GB. Mas corre, que os números são limitados. Em breve, acontece o sorteio e você pode ser o vencedor. Pra participar é muito fácil, clica no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. Além desses dois superprêmios, nós temos três cotas premiadas valendo R$ 500,00 cada uma. Corre, aproveita, não fica de fora! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Segunda-feira trazendo atualizações de uma das obras mais aguardadas, mais pedidas. O pessoal pede muito atualizações, então estou trazendo nesse momento. Eu quero mostrar todos os detalhes e avanços da nova casa da família de Dona Missilene. Por falar em Dona Missilene, quando você para pra pensar na realidade que a família vivia, e quando você olha pra isso aqui, em breve a família acessa uma realidade totalmente diferente, é de emocionar o coração de qualquer pessoa. Eu fico imensamente agradecido primeiramente a Deus, e em seguida a cada pessoa que acredita, que acompanha e colabora com o nosso trabalho. E essa obra está maravilhosa, que nós temos ocupido, o seu Marcos ali em cima. Eles estão trabalhando, já finalizando a questão do muro. Muro praticamente pronto. E agora a gente vai acessar a casa e mostrar pra vocês todos os detalhes, como está ficando a nova casa dessa família. Vamos nessa, são exatamente 11 horas da manhã. O sol está bem quente, mas é isso, temos que trabalhar. Vamos nessa pessoal, deixa eu virar aqui a câmera, e logo em seguida eu vou relatando como anda a construção de mais uma moradia aqui no nosso canal. Olha só galera, nesse momento nós temos a visão frontal dessa casa. É uma casa que segue também o mesmo modelo da dona França Dalva, e o mesmo modelo do William, de Goianésia do Pará. Que é o marido da Laurinete, e pai da Manuzinha. Por falar nisso, essa semana eu trago atualizações de lá também. Bem, essa casa, juntamente com a casa do William, estão no mesmo patamar. E agora, quem entra na briga também, num bom sentido, é a casa da Gisele do Poço. Todas elas estão praticamente na mesma fase. Significa que nós teremos entrega de casa, uma atrás da outra. Sensacional para o público que acompanha. É um prazer imenso, né, chegar à reta final desses trabalhos para a gente é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a equipe de construção e todo mundo que de alguma forma faz parte. Galera, mostrando aqui para vocês a lateral ali. Já recebeu chapisco. Então a casa já está toda sendo preenchida com reboco e chapisco. Deixa a casa ainda mais bonita. É maravilhosa demais. E esse cara que está chegando aqui nesse momento para... Oi, pessoal! Aê, tudo beleza? Tranquilo. Cara, muito bom. Dá um abraço aqui no antigo. Você sempre está vindo aqui, né? Sim. Ah, que massa. E essa casa linda, Matheus? Está gostando? Estou gostando demais. De verdade? Sim. Pronto. Esse povo é maravilhoso, né? É. Deu um presente tão bom para a família de vocês. Sim. Você ama o pessoal do canal? Sim. Gosta muito? Sim. Pronto. Cadê, mamãe? Está lá em casa. Está em casa? Está todo mundo lá? Está. Perfeito, então. Deixa eu entrar aqui, viu? Só para mostrar para o pessoal a casa nova de vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Como foi comentado no vídeo anterior, aqui na frente a gente vai fazer uma pequena varanda também. Está certo? É super importante. Antes de conversar com o seu Marcos que está ali e o Cupido, nós vamos entrar aqui na casa e conversar com o seu Baiano, que é o pedreiro responsável. Ele está trabalhando bastante, inclusive, já tem muita mudança por aqui desde a última atualização. Eu vou mostrar para vocês agora. Galera, olha só. As caixinhas de tomadas estão sendo colocadas nesse exato momento. Você percebe que ainda está... a massa ainda está molhada aqui. Então, a parte elétrica já está sendo trabalhada. Hoje, o seu Dinho iria começar o madeiramento do forro. Essa madeira aqui é para colocar aqui, que antecede a colocação do forro. Porém, o seu Dinho está doente, não conseguiu vir. Então, a gente vai aguardar a melhora dele. Logo em seguida, da colocação do forro, nós iríamos já puxar essa parte elétrica, deixá-la toda ok. O pessoal da pintura já vai vir fazer o serviço. E, esta semana, a gente leva a família na loja para comprar as cerâmicas. Está certo? Certo. Você quer ir? Sim. Beleza. A gente vai escolher o piso do chão. Eu estou muito ansioso para as escolhas da dona Mice Lênia. Eu também estou ansioso. Aê! É isso. Tamo junto, rapaz. Obrigadão. Vamos entrar aqui, pessoal? Ah, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós estamos na sala. Tá bom? Aqui é a sala. Tá certo? Tem janela de vidro aqui, que melhora a claridade. Nós temos a cozinha. Mesma configuração ali da dona França e Dalva. Tá certo? Essa lateral aqui, a gente vai colocar cerâmica também. E a gente tem ali a porta dos fundos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como está ficando o trabalho do lado de fora. E aqui nós temos o engano que vai nos levar para esse quarto aqui, que eu não lembro mais de quem é. Eu não lembro mais de quem é esse quarto. De quem é? É da Francielle. Da Francielle. Esse aqui que é o de vocês? E aí, cara? Cara, beleza. Que surpresa agradável. Não contava que vocês iriam vir aqui hoje. Tá tudo bem? Tranquilo? Tudo. Eu estou mostrando essa casa aqui para o pessoal. E estou falando que a casa está muito bonita. Foi um presente que vocês ganharam dessa galera, não foi? Foi. O que você tem a dizer para esse povão? Quer agradecer a eles? Quero dizer muito obrigado, porque ele deu essa casa para nós. É isso. Parabéns. É ou não é, Matheus? É. Tendo a casa dele, o voz. Todo mundo, né? Voas, razões para acreditar, o povão que acompanha o nosso trabalho, todo mundo fazendo o sonho de vocês acontecer. Bora aqui no quarto de vocês logo? Pronto, gente. É o quarto dos meninos. Vocês estão ansiosos já para se mudar, já? Sim! Que bacana, boa demais. Tranquilo. Tem que pintar primeiro. É, tem que pintar primeiro. A gente está trabalhando, está ficando pronto. Está certo? Logo, logo, vocês vão morar aqui. Perfeito? O quarto de vocês é lindo. Aqui na frente é o quarto da Francielle, das meninas. Também é um quarto grande, maravilhoso. Você acompanha na imagem. Aqui é o quarto da mamãe. Aqui é o quarto da mamãe e do papai. Perfeito. O quarto também é o quarto da frente. Muito bom, cara. Sensacional mesmo. Eu estou mostrando aqui para o pessoal. A obra está bastante avançada. O senhor já está trabalhando na instalação dessas caixinhas aqui. Não é isso? Depois disso, o senhor vai trabalhar em que? Nós estamos terminando o acabamento da janela. Pronto. Colocando essas janelas de vidro aqui, né? Compartando por dentro e depois o acabamento por fora. Perfeito. Muito bom. Está dando tudo certo? Tudo beleza. O senhor está feliz com o andamento desse projeto? Graças a Deus. Tudo bom, tranquilo. Para mim está ótimo. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Obrigado. Está bom? Seu Baiano ainda está tímido, estamos trabalhando na timidez dele. Mas é isso, viu? Está ótimo mesmo. A graça de Deus está bem. E parabéns para todos. E o pessoal do canal também tem elogiado bastante seu trabalho. Muito obrigado. Saiba disso. E agradeço muito por isso. Aí. Obrigado, seu Baiano. Valeu. Então, pessoal, aqui é o quarto do casal. Quarto também bacana, maravilhoso, incrível. Deixa eu mostrar aqui mais para vocês. Dessa vez, o banheiro. O banheiro também. Entra aqui, meninos. Ah, já tem uma porta no banheiro. Fecha a porta aí, vamos ver. Pronto, pode abrir. Isso, sensacional. A chave do banheiro é diferente, né? A chave do banheiro é diferente, né? Sim. Galera, o banheiro também, ó. Já recebeu toda a hidráulica. Já está com piso. Também só aguardando o revestimento. Aqui é o chuveiro. Aqui é o banheiro. Cara, que bacana, né? Aqui é a pia. Tomar banho de chuveiro vai ser bom demais, cara. Aqui é a pia. Sensacional. Estão gostando mesmo? De verdade? Sim. Pronto. Obrigado. Deixa eu ir lá fora agora, mostrar o andamento do muro. Deixa eu mostrar aqui o andamento do muro para o pessoal que está acompanhando também. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui como está ficando a parte externa da casa. A parte dos fundos. A começar por esse muro maravilhoso aí, ó. Essa parte mais nova. Esse tijolo mais novo aqui. Foi a parte construída aqui pelo seu Marcos e pelo Cupido. Deixa eu mostrar essa lateral aqui, galera. Olha só. Quase finalizando, né? Olha os caras. Cana de braço o nome disso aí, é? É. Ah, muito bom. Cupido, Cupido. E aí, bom dia. Bom dia, você. Beleza pura, tranquilidade. Tem uma caixa de presente para você. Para mim, rapaz. Já, já a gente entrega, tá bom? Nós estamos aqui. Enquanto isso, deixa eu conversar com esse rapaz aí. Tudo bem, seu Marcos? Está tudo bom. Tranquilo? Olha, parabéns. Trabalho muito bom. O quintal está murado, né? Eu acho que o sonho de toda pessoa, quando tem a oportunidade de construir uma casa, é ter o quintal todo murado, todo protegido, né? Principalmente vocês que têm crianças. Têm crianças. É muito importante esse muro aí. Está finalizando? Termina quando? Eu quero acabar ali hoje. Hoje finaliza? Pronto. O elevante, depois nós vamos colocar as caixas. Perfeito. Para encher de concreto. Quase finalizamos já, né? Quase finalizamos. Pronto. O que o senhor está achando do andamento dessa obra aí, seu Marcos? Estou achando muito bom. Eu quero já agradecer o povo do canal aí, que está ajudando nós nessa tarefa aí, que não é fácil. Não é fácil. Cada um fazendo, ajudando, né? O povo. Aí nós vamos chegar longe. Eu quero já agradecer o Eliseu, o Maraquias, que estamos aí nessa batalha aí. A gente que agradece. A luta é grande, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós estamos vencendo, né? Amém. A casa está extremamente ficando bonita. Está ficando do jeito do sonho. De quem sonhava conseguir uma casa, né? Eu sempre falo isso para minha esposa. Eu falei, minha esposa, num dia que eu conseguir fazer uma casa para nós, eu vou querer... Não, assim, casa de rico, né? Que nem estar ficando... Mas uma casa caprichada, né? É, cada um ter seu cantinho para dormir. Ah, cada um ter seu quarto. Que nem está saindo aí. A casa linda, cara. O nosso sonho era esse. E graças a vocês e o povo, né? No canal, nós estamos realizando esse sonho. É muito importante. Uma família sem casa, sem lar. Eu vou te contar. É difícil. Difícil. É. Então é isso aí. Nós estamos aqui trabalhando na obra. Duro. Viu? Eu quero agradecer também a essa equipe que está junto comigo aí. Que não é só eu que trabalho aqui. O povo tem que saber, né? Essa equipe que está comigo também. É, tem uma equipe grande trabalhando aí. O andamento da construção acontece com muitas pessoas. Uma equipe, né? Trabalhando. Aí o pessoal vê assim. Não, nossa, está explodindo. Entendeu? Mas o povo está dando o melhor aqui. Com certeza. Quero avisar que essa equipe que nós estamos trabalhando aqui é uma equipe boa. Boa. De qualidade, né? Serviço bom, todo mundo vê. Aí nós estamos aí. Batalhando. Perfeito, seu Marcos. Obrigado, viu? Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Tamo junto. E vamos que vamos. E aí, meu filho? Já cozinhou no som? Esse sol está quente demais, hein? Soltado. Meu Deus do céu. Está agitante. E aí, a mulher já veio de viagem? Ainda não. Manda uma mensagem para ela para vir urgente. Ô, minha querida. Volte, mulher. Volte logo. A vó está fazendo falta. O negócio lá em casa está. Então canta aquela moça. Está fazendo falta. Não, não. Mas essa aí é o contrário. Eu estou fazendo falta, hein? Ah, é? Quem está fazendo falta é ela. Volta, menina. Moço. Saudade da Laona também, né? Tem quantos dias que elas viajaram já? Acho que tem... Vai fazer 20 dias depois de amanhã. É mesmo, cara? 20 dias. 20 dias eu acho que já emagreci uns 4 quilos. Sofrendo. Sofrendo. Estou triste, apaixonado. A vida minha está um pouco bagunçada. A cara do seu Marcos escutando essa arrumação. Só estou com essa cara dele. Não, até que foi bom. Depois que ela viajou, a gente ainda conseguiu. Ainda foi viajar também. Quero até agradecer aos meninos aqui do canal. A gente foi para a Goianésia, né? Sim. A gente foi para a Goianésia. A gente ficou lá. Conheci a vovó. A vovó, mãe do... Mãe da esposa. Mãe do Joel. Mãe da esposa do... Seu Paulo. Do Seu Paulo, rapaz. Eu estava esquecendo o nome aqui. A vó Divina. A vó Divina. A vó Divina. Ela ligou para a minha. Gente da gente. Gente boa demais. Dormi na casa dela. Conheci o Joel. Conheci a pequena Eloá. Amei demais conhecer aquela galera. Maravilhoso, né? Se Deus quiser, o Cupira vai estar chegando na sua região aí. Logo, logo. Em breve. Em breve, menino. O Cupira vai fazer tour. Ah, eu estou ansioso para viajar o Pará inteiro. É bom demais. Ansiosíssimo. Tem a agradecer a galera aí pelo canal. Por essa experiência que a gente está vivendo aqui na vida. É bom demais. Maravilhoso, né? É lindo. Bom demais. Vamos aqui na casa para a gente entregar um presente? Vamos. Eu não sei se o presente é para você ou se é para a Isabela. Está escrito para o Cupido. Então bora. Está certo? Certinho. Vamos nessa. Vamos entregar aqui na sombra. Já chega de pegar só o menino. Bora. Galera, então, aqui é o trabalho dos caras. O muro praticamente aí finalizado. Agora vamos entregar o presente que mandaram aqui para o Cupido. Manda um abraço especial para o Antônio Silva, do Rio de Janeiro. Como é o nome dele? Seu Antônio Silva. Antônio Tomás da Silva. É mesmo? Do Rio de Janeiro, é. Eu chamo ele só de seu Antônio Vital. É mesmo? É. Cara, massa demais. Gente da gente. Ou foi o mesmo que mandou a Alexa para mim? Foi mesmo? Foi. Bacana. Então tu sabe o que ele tem aí dentro? Não, né? Eu sabia. Eu não sei, não. Não sabe. Não sei. Vamos já descobrir. O abraço. Antônio Silva, do Rio de Janeiro. Papai do céu, abençoe muito a sua vida. Você acompanha o cara na família. Ele é. Gente boa. Está sempre acompanhando a gente. Um abraço para ele e para toda a sua família. Um abraço. Tudo de bom nesse ano de 2024. Está certo? E é linda a cidade lá onde ele mora, cara. Ele mora no Leblon. Ele filmou umas duas vezes lá o trânsito de lá. Ele mostrando como é que era. Muito legal. É muito bonito. Coisa de primeiro mundo, né? Top, top. Sensacional. E ele também mandou a camisa do Flamengo para mim com o meu nome atrás. O mesmo. Senhor Antônio também. Dia do meu aniversário. Que massa. A gente estava trabalhando na camisa. O Francival entregou a camisa. Cara, que massa, hein? Senhor Antônio é nota mesmo. Bom demais. Faça abertura por gentileza. Eu acho que algum objeto, alguma mobília, cara. Mobília. São duas partes, né, cara? Duas partes. Cuidado, frágil. Esse aqui a gente vai abrir também? Pode, pode abrir tudo. Mas é que a gente vai abrir também. Tem que estornar, exportar, adesivar. Então quer dizer que você não sabe que presente é esse? Não. Eu não tenho a menor ideia. Vamos abrir aqui, pessoal. Talvez deve ser um relógio para ele. Realmente, cara. São móveis. Móveis. Ela é realmente difícil. Cama, mesa. Agora veio, agora veio, agora veio, agora veio. Ah, cupido. Esse aqui é um carrinho auxiliar. Um carrinho auxiliar? É. Tu vai andando na rua e ele vai atrás de ti te auxiliar. Nossa! Esse é bom demais. Vê, mas eu... Cara, a gente não vai mexer muito porque tem que montar, né? Tem muita coisa. Mas vai ver os pneusinhos, ó. As rodinhas. Tem uma madeirinha aqui. Tá certo. Você já viu aqueles carrinhos que a Isabela precisa para trabalhar? Sim. Onde fica de ladinho da profissional. Cheio de... É um carrinho auxiliar. Sim. Isso. Top demais. São dois, será, cara? Não. Eu acho que isso não. Esse aqui é tipo um criado mudo para tu colocar ao lado da cama. Para tu guardar material. Ah, é? É. Surpresa! Mas isso é... Não entendi nada. Ele é tipo como se fosse um criado mudo. Ela é... Tu coloca do lado da cama para tu... Uma estantezinha. Para colocar do lado da cama. Esse aqui. Então são dois? Não. Eu creio que seja só um. É um só. É um só. É porque, galera, eu entendi. Isso aqui é aquela estantezinha com rodinha que fica do lado da cama. É isso. Para botar um livro, botar um telefone e celular. Ah, tá. Ele sabia e eu não sabia. Exceente. Não é... Então é isso, né? Vai ter que solicitar a montagem. A gente não tem como fazer absolutamente nada. Somente agradecer o carinho desse nosso seguidor maravilhoso. Pedir que Deus abençoe muito a sua vida. E é isso. Pode ir com você. Seu Antônio, o senhor sabe que o senhor manda no meu coração. Ele é um dos caras que... Ele manda mensagem sempre. Ele tem um programinha que ele chama... É... Agora a gente vai só solicitar a montagem. Pedir para o pessoal montar direitinho e organizar parte da borrilla da sua casa. Tá certo? Um abraço para você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo no coração e até a próxima. Se Deus quiser. Tchau!